Eita, tá começando mais uma edição da live do programa do Rubão hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, mais uma live do nosso programa e eu tenho o maior prazer de começar mais um bate-papo muito bacana, interessante, participativo, interativo, assim a gente fala e agradecer já a Riane, minha amiga, minha maior vendedora de plano de saúde do Brasil, Riane, que tá aqui conferindo nossa live também, Léo Farias. Léo, voltei lá, viu? Voltei lá, os melhores da PPE, os melhores prefeitos, é o prêmio de maior qualidade, é o melhor projeto, aliás, é o melhor prêmio de qualidade que faz a justa homenagem aos gestores que trabalham de uma forma muito competente no estado do Ceará. Valeu, Léo! P.P.E., Rodrigo e Léo, Natan tá conferindo, grande Dino Boy, Conecta Brasil, TV Ceará, abraço projeto, tal, Danilo Lopes entrou, mole, peraí, deixa eu ver aqui, não sei que convidar as pessoas, deputado Jovan, não... Davi, confere pra mim, pronto, o nosso entrevistado já está ao ponto, porque já está conferindo a nossa live, tá aí, ó, votem no prêmio dos melhores prefeitos, votem no destaques doceará.com.br, qualquer pessoa pode votar no seu prefeito, nas pessoas que representam você, os representantes, tá bom? Então, vamos que vamos, olha, tô começando esta live, pessoal, agradecer a todo mundo que hoje participou, Jonas Matos, parabéns, Davi da Matos também conferindo, hoje nós passamos o dia em externas com o programa do irmão, viemos lá da cidade, grande Matheus, um abraço pra você, da cidade de Baturité, vamos cobrir hoje, vamos cobrir hoje o evento do primeiro encontro regional dos vereadores do Marciço de Baturité, a MAB, que é a associação do município, a UVC, a UVB, Cristiano, um abraço pra você, valeu, valeu, galera, tá chegando, a gente tá também fazendo esse preâmbulozinho aqui pra que as pessoas possam entrar, meu presidente da UVC, Toninho Brago, o abençoado, hoje tava bonito, com um paletom elegante, rapaz, conferindo a nossa live, olha aí Toninho, como eu não paro, o dia todo trabalhando, e agora já na live do programa do Urbão, que eu vou ter a honra hoje de conversar com o vereador de primeiro mandato, porém com uma postura, um procedimento dentro daquela casa que a gente fica realmente convicto, que ainda temos, temos com certeza pessoas muito bem capacitadas, né, um abraço pra você, Toninho, é seu, viu, Paletó, pessoas muito bem capacitadas, preparadas pra que a gente possa propor, né, leis e também na busca de benefícios para o povo de Fortaleza, tô falando do vereador Danilo Lopes, ele que vai ser o nosso entrevistado de hoje, certo, então, nesse momento inicial que eu vou estar olhando pra tela do WhatsApp, olhando aqui também pro Instagram, mas já vou fazer aqui as boas-vindas ao nosso entrevistado, ele tá aqui, então, já vou chamar pra gente começar a bater esse papo todo especial, antes, porém, contudo, como sempre faço, faço com todas as pessoas que aqui participam da live do programa do Urbão, vou fazer aqui Magnolia, um abraço pra você, vereadora do município, você tá vendo, do município de Cianguá, quase não sai, esquecer, hein, Urbão? Bom, agradecer o seu carinho e atenção para com o nosso programa hoje lá em Baturité, obrigado mesmo, semana que vem, vamos marcar pra semana que vem a sua live, certo, mulher competente, mulher guerreira e não poderia ser diferente você também na UVC, tá bom? Tinha quadro, esqueci não, tá bom? Um abraço, olha, o meu entrevistado de hoje, que é o vereador Danilo Lopes, é pós-doutor em odontogiatria pela CHU Rolais, francês, na França, doutor, depois você vai falar, viu, vereador? Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em periodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco, especialista em odontologia do esporte pelo Conselho Federal de Odontologia, especialista em educação à distância pelo SENAC, especialista em treinamento personalizado pela Universidade Camilo Castelo Branco, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em periodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco, graduada em educação física pela Universidade de Fortaleza e graduada em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Além, atualmente é professor dos cursos de odontologia e educação física da Universidade de Fortaleza, do mestrado profissional em odontologia da Universidade de Fortaleza e do curso de odontologia e do mestrado de ensino na saúde e tecnologias educacionais do Centro Universitário Cristos. Tem experiência na área de odontologia, atuando principalmente nos seguintes temas, periodontia, halitose e odontologia do esporte. A sua experiência em educação física é na área da avaliação física. Eu já vi currículo grande, mas como esse, é realmente de parabenizar. A partir de agora, o nosso convidado, o vereador Danilo López. Vereador, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Rubão. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Primeiro, eu disse estar no início aqui do nosso bate-papo, mas vou reafirmar. Eu quero, de antemão, antes de começar a conversa, o diálogo com você, agradecer a sua simpatia, agradecer a sua atenção, simplicidade na casa do povo, que eu acho que é isso mesmo que o representante que está ali naquele local, ocupando durante quatro anos, tem que ter. Você tem todos esses predicados e para, além do que estou dizendo que é do lado emocional, como um cidadão de Fortaleza, é um orgulho para mim que sou filho dessa cidade, ter um homem, um profissional com um currículo desse. Isso mostra que a academia pode ter acessibilidade humana para que as pessoas realmente possam tirar um tempo, um período da sua vida para se dedicar em prol dos outros e eu acho que é isso que você está fazendo, é esse que é o grande legado que eu imagino que passa pela sua cabeça, construir, constituir e poder transformar um pouco da realidade da nossa cidade, que é tão complexa. Então, de antemão, agradeço a sua vida, que é o programa, a sua humildade em receber, marcar, ter atenção. Hoje nós passamos o dia todo moldando aí, nós gravamos, você foi muito solista. Deu passeio de gravação, mas muito preocupado com a live, cheguei no horário para começar tudo certinho. De antemão, agradecer de verdade, pedir que Deus sempre abençoe em sua mente essa mante brilhante para que possa continuar os seus trabalhos na Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui na live do programa do Rubão. Eu que agradeço pelo convite, Rubão. E, na verdade, eu estou em missão, né? Eu estou vereador na missão que me foi dada por Deus e pelos meus eleitores. E minha missão é levar a academia para a Câmara Municipal de Fortaleza, como você bem falou. A gente fica muito focado dentro das universidades, que eu continuo ainda, né? Eu não parei nenhum tipo de trabalho meu. Continuo nas duas graduações, continuo nos dois mestrados, continuo no meu consultório e ainda tenho um curso de aperfeiçoamento em cirurgia periodontal. orientando pessoas e isso aí também me faz levar projetos que tenham relevância pela cidade. Olha, você tem duas por profissão, pelo ofício, duas categorias a qual você representa a Câmara Municipal de Fortaleza. Na gestão passada, também já tinha um representante e você conseguiu dar continuidade. ROES ativa a classe dos dentistas, dos odontólogos, né? Para que eu não possa errar. E eu queria, primeiro, que a gente pudesse, antes de chegar à Câmara Municipal propriamente tida, eu queria saber um pouco como foi essa constituição, o que te fez chegar, já que você tem realmente uma agenda de trabalho, de estudo bem acentuada, mas o que te interessou, o que te fez motivar a ter sua candidatura e como é que você construiu aí esse espaço, essa oportunidade de ter uma cadeira na Câmara Municipal? Ô, Rubão, eu sou de uma geração que era uma geração questionadora, né? Eu fui educado totalmente até meu final de ensino básico, né? Tentífico, que a gente chamava, durante o período registrado. Então, minha geração é uma geração questionadora, uma geração que sempre buscou e quis ver um país diferente e a gente faz parte de uma geração política, né? Diferente das relações que vieram depois e que a política não faz parte realmente do interesse, a minha geração era extremamente política. Eu tive experiência em 92, eu era filiado ao PSB e me candidatei, eu tinha 25 anos na época, menino começando a profissão e eu fui até, eu tive orgânicos, 610 votos. Na época, com 1.200 foi eleito vereador e eu gastei o equivalente hoje a 2 mil reais na campanha toda. E, como eu tive essa experiência, que para mim não foi boa por alguns motivos, né? Que perduram até hoje na política, eu resolvi tocar minha profissão pela frente e investir na minha formação, como da formação acadêmica, profissional e minha formação como gente mesmo. E chegou um momento, depois de tanta decepção, que eu disse, olha, eu não vou mais votar ninguém não, eu vou votar assim, foi em mim. A grande dificuldade que eu tinha era da escolha de um partido, porque a gente sabe que existem partidos que são mais ideológicos e partidos que são mais fisiológicos, né? E eu não caberia pelo meu questionamento em nenhum nem outro. E o Podemos foi um achado para mim, eu queria algum partido que me desse liberdade. E ano passado eu resolvi enfrentar esse desafio, em que o interesse meu e o propósito meu era que eu me candidatar e a minha campanha fosse do meu bolso, não aceitei fundo partidário e eu não poderia parar de trabalhar. Então, realmente, as minhas duas categorias foram convocadas, eu tenho 20 anos de Unifor, por lá onde Cristo usou hoje, mas eu já ensinei na estácia, na educação física, continuo lá onde for nos dois cursos e eu digo, olha, se for, mas é assim. Quando eu falo que Deus quis que eu entrasse, é porque eu era, as pessoas nem sabiam quem eu era. Pois é, esse é o grande lance, porque é o seguinte, até para mim que faço cobertura todos os dias ali, estou vivenciando aquele espaço, acaba sendo uma surpresa esse nome. Depois a gente começa a pesquisar, saber, mas o seu trato na Câmara Municipal, o seu conhecimento, seus projetos muito bem apresentados, com um discernimento da objetividade dele mesmo, a gente viu ou percebeu que realmente você é um quadro diferenciado dessa renovação que acontece a cada quatro anos. Então, a gente pode perceber sobre isso, mas já falando dentro do ambiente da Câmara Municipal, você tem, nesses nove meses que se terminam hoje, vai iniciar o décimo mês que você participando, você entrou num período um tanto quanto conturbado, porque é aquela mudança, chegada da segunda onda, a segunda onda do Covid e rapidamente você conseguiu pegar, apurar o tema, mas também para poder solucionar, não digo solucionar os problemas, mas eu digo ter a capacidade de amenizar a dor das categorias das quais você representa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, não só a pandemia em geral, mas principalmente na categoria, e se eu não me engano, a questão da educação física, qual você teve nesse período um papel fundamental. Sem esquecer as minhas, os meus outros projetos da cidade, eu tinha, eu chamo de não promessa, eu tinha compromissos, né? E eu tinha duas categorias. Então, eu realmente lutei pela vacinação, que é uma coisa que eu creio que todos devem se vacinar. A gente está vencendo a Covid por conta da vacina, né? Cientificamente, eu vou, eu tenho 143 artigos científicos publicados, Rubão, e eu não deveria fugir daí, eu acredito na ciência. Claro. E lutei, inclusive, contra a discriminação que teve na CIV local, pela vacinação de profissionais de educação física, né? Então, a gente teve que contar uma alternativa entre aqueles que trabalhavam em domicílio, porque não queriam vacinar, porque trabalhavam em academia, como se a academia não fosse local de risco e nem trabalhasse com a pessoa com comorbidade. Foi o furo errado da Secretaria de Saúde e da Comissão de Gestores do Hipartite. A sua função foi de levar essa orientação, essa visão que eles não tinham? Na verdade, não foi de levar a orientação, foi de questionar mesmo, né? Questionar. A odontologia, não. A gente fabrica muito aerossóis e estava óbvio que o dentista deveria ser vacinado, mesmo assim a gente conseguiu antecipar uma ação junto com o CRO, que estava tendo, inclusive, uma manhã e depois. E, no começo do ano, a gente conseguiu aprovar uma lei que torna o exercício físico essencial na cidade de Fortaleza. Ela foi aprovada em tempo recorde, porque ela passou... Foi! Foi! Entendeu? Então, a gente conseguiu realmente sancionar a lei, como não foi regulamentada, que isso é um problema, né? Muitas leis não sancionadas, não são regulamentadas e estava demorando, eu entrei com a ação popular e só após a ação popular ela foi regulamentada. São traves que tem na legislativa ou que tem no parlamento, junto com o executivo do país, que faz as coisas pararem. E isso realmente é o que me angustia muitas vezes. E conseguimos aprovar a lei do dia do personal trader, conseguimos aprovar a lei da manobra de Heimlich, que o prefeito ainda não sancionou, pelo menos até ontem não tinha sancionado. Conseguimos a primeira lei de cúnio de matéria tributária aprovada na Câmara Municipal, porque matéria tributária não é mérito da gente. Mas já foi um processo rolando do PROS, que dava essa oportunidade, e eu utilizei para dividir o ISS seis vezes. Esse ano não foi possível, porque quando chegou lá na Cefim disseram que o sistema já estava, o sistema já tinha sido finalizado, mas ano que vem vai. E eu tenho várias outras leis tramitando que buscam tanto leis, projeto de lei ordinária, como projeto de lei complementar, como projeto de indicação, que já foram vários. Então a gente está conseguindo produzir bastante. Não é para ser um vereador de oposição... É nesse ponto que eu queria chegar, vereador, nesse ponto, porque você se coloca numa postura realmente de uma oposição, mas uma oposição que faz o diálogo, que tem o diálogo como base e princípio do seu trabalho lá. Para tantos projetos e projetos aprovados, e sendo da oposição, precisa realmente ter um embasamento técnico, dá coisa muito bem. Como é que foi construído isso com a liderança, com os seus pares? Lá na Câmara é muito interessante. Todo mundo tem uma visão diferente, inclusive eu tinha. A minha relação lá com os meus colegas é de total harmonia. Eu não tenho animosidade com ninguém. Até porque, em sendo de centro, eu transito por matéria da direita, da esquerda, apoio e voto em projeto governista, desde que esteja de acordo e venha trazer melhorias para a cidade e para a população. Não voto naqueles que vão contra e que gerem perdas aos servidores, porque boa parte das pessoas que acreditaram no meu projeto são servidores do município e eu luto por eles mesmo, principalmente aqueles das minhas categorias, da minha categoria que me conhecia antes, a SBs, TSBs, dentistas, como hoje os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Nutricionistas é uma área que está muito ligada à educação física. Está entendendo? Então, é uma área que eu tenho feito projetos também. Então, dessa forma, o prefeito é que eu traga o bem para a própria gestão dele, uma vez que ele aceite os projetos. Então, eu não tenho que questionar muito, não. A verdade é essa. Você pode só dar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje? Pode, pode sim, pode sim, vereador. Bom, a gente teve um projeto, uma mensagem do prefeito, um projeto de lei complementar, que versa sobre matéria tributária. Eu tenho uma assessoria técnica, os meninos viram-se reunir para advogados tributários e viram que esse projeto contencioso tributário tinha muitos furos e ilegalidades. Eu propus 12 emendas. Foram 13 emendas propostas, 12 minhas. Nenhum da lei foi aceito. O que eu quero mostrar é que existe também esse trabalho do vereador em ler e emendar. E assim conseguiu fazer com que o projeto que ia ser pautado hoje, depois da reunião das comissões, que não fosse. A gente utilizou realmente a prerrogativa que a gente tem dentro da casa, de que eu poderia discutir as emendas. O que eu quero fazer enxergar é que as emendas iam melhorar o texto. Porque no texto, vários advogados viram ilegalidades no texto. Então, assim, eu quero pelo menos discutir e mostrar porque o contribuinte vai ser afetado quando essa foi aprovada. De que existe propositura para mudar o texto. Não foi aceito. Está certo? A minha obrigação é essa. A minha obrigação é ler. A minha obrigação é propor mudanças que sejam melhores. Eu não estou fazendo nada procurando ganho político para mim, não. Não, viu, Rubão? Na verdade, o que eu falo da vez com o prefeito, eu estou em estágio provatório. Eu estou trabalhando porque eu trabalho muito. Era a minha realidade. Eu estou aposentado, Rubão, pelo INSS já. Você já está aposentado por tempo de trabalho? Tempo de trabalho. Eu tenho 36 anos de contribuição. Entendeu? Diminuí meu ganho. Diminuí meu ganho. Final, porque o INSS não aceitou por contramidade, eu não queria aceitar, mas eu tinha o direito de 36 anos de contribuição que eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, sempre eu trabalhei muito. O que eu estou fazendo na Câmara é a continuidade do que é a minha vida. E depois, se eu enxergar que não é aquilo que eu quero, que eu não devo avançar, eu recuo e saio fora. Quando eu fui diretor do Ceará, eu passei o ano e meio como diretor, fui conselheiro, e chegou o momento que eu disse, não, isso aqui não é para mim ser diretor, pedi para colocar uma pessoa no meu lugar e saí. Continuei ajudando o meu clube, porque eu continuo, a vida da gente é justamente essa de auxílio, de fazer com que as coisas de fato aconteçam. Mas é essa a vivenção. Eu não sabia dessa esfera do Ceará, o vereador Danilo, mas lá era parte da educação física, esse preparo, e a parte da odontologia? No Ceará? Sim. No Ceará, eu era diretor de comunicação. Eu montei o projeto chamado Ceará Unido, que ajudou o clube na época que ele estava na lama, junto com o Evandro entrando, então foram confluências e coisas positivas. E esse projeto deu muita coisa, porque era um projeto de torcida, eu chamava e conclamava a torcida para realizar tudo. E depois de sair, isso aí foi em 2008, 2009, o Evandro me convidou para ser diretor de comunicação, foi quando eu montei o primeiro programa de rádio institucional FM, de um clube aqui, que passou até eu chamar para o canal do Vovô. Eu sei qual é o canal do Vovô. O nome, quem deu, fui eu. O que a gente é chamado de canal, time do canal, depois nós vamos assumir isso. Então, quando eu saí, um ano e meio depois da diretoria, depois fui para o projeto Ceará 2000, foi, repassei e deixou de ser institucional. Certo? Mas isso, e não utilizei o Ceará na minha campanha, muita gente, depois que soube que era eleito, ninguém nem sabia por que eu utilizo Danilo Lopes. Danilo Lopes começou com o ensino da odontologia. Por quê? Porque a família minha materna tem muitos médicos e na faculdade tinha professor que me chamava de Lopes. Então, sempre ficou Danilo Lopes. No futebol, como meu pai foi hábito, o nome dele era Gilberto Ferreira, eu era conhecido como Danilo Ferreira. Certo. E para não criar vínculo, para não dizer que eu estava me apropriando do que eu fiz pelo clube, então eu saí para ser deliberativo, usei Danilo Lopes, minhas cores eram as cores do partido, e, exceto algumas pessoas mais íntimas de contato que eu tinha do Ceará, certo? Eu não avisei a torcida, nada. Foi uma surpresa geral. Força o preso para todos os partidos, eu ser eleito porque ninguém me conhecia. Então, só para poder, como caráter mesmo de curiosidade, vereador, essa transformação que aconteceu com o próprio Evandro à frente, que ele tornou o clube um clube, digamos, digamos não, profissional mesmo, está aí a prova, que está aí na Série A, está dando continuidade. Você fez parte dessa implantação, dessa mudança, desse profissionalismo que o Ceará hoje tem? Fiz, fiz parte, mais atuante ainda, antes de ser diretor, porque o Ceará Unido foi quem deu o primeiro consultório, a primeira academia, foi quem reformou a fachada da sede. Me lembro disso. Se eu começar a dizer, não foi mérito do Danilo, foi mérito de um grupo que eu formei, é do Orkut, você lembra, né? O Ceará é um sujeito aí, de alvinegros, abnegados, por isso que eu, eu concordo que todo clube tem que ter eleição direta, porque o torcedor, ele tem que ter participação, principalmente aquele que efetivamente está lá. Mas isso é um tema que vem questionado, perturbado dentro do clube. Mas eu fiz parte, sim, depois fui da diretoria do Evandro, passei um ano e meio, depois o presidente do projeto Ceará 2000, que é um projeto que tem desde 1993 que é de torcida, depois o conceito do Conselheiro até que pedi saída do Conselho no ano passado. Perfeito. Parabéns. Não sabia, fico com um caráter realmente de informação, de curiosidade aqui para a gente. Parabéns. Saber que você também fez parte. Porque estar Ceará, o Ceará está, e o Fortaleza está nessa situação de primeira divisão pela organização. E eu acho que o Ceará ajudou muito o Fortaleza nesse parâmetro de se igualar. que eles precisavam se organizar para chegar no nível do Ceará e aí os dois agora estão competindo para serem competitivos dentro da Série A. Isso é bom para a gente porque gera renda, gera emprego, gera o acesso e a permanência deles na Série A. Você sabe muito bem disso, gera muitos recursos para capital e para o Estado. Com certeza. E o objetivo da gente é isso, fomentar políticas de esporte, fomentar políticas para a população idosa. amanhã é o dia do idoso. Os idosos hoje no plano do Ceará foi exatamente isso. São esquecidos, não tem políticas públicas efetivas para o idoso. Eles são jogados, principalmente aqueles com patologias, não existe prevenção nenhuma. Não venha me dizer que qualquer prefeito em Fortaleza fez algo pela causa do idoso porque não fez. E aí a minha crítica vai todo mundo. Por isso, o bom de ter a liberdade, sabe? O bom. Certo. Na minha casa, a gente foi criado de uma forma muito questionadora. Eu questionava a minha mãe, a gente começava o embate em casa e pronto. Mas aí cada um seguia a sua opinião. Então, assim, eu tenho a minha opinião formada e dela realmente para eu mudar de opinião eu tenho que ir para uma discussão e para um debate que realmente me convença, sabe? Mas o meu objetivo em estar na Câmara do Escola de Fortaleza é justamente isso, é ajudar. E eu acho que meus colegas lá enxergam isso, sabe? não tem interesse em embaçar a administração pública se ela está sendo efetiva. Agora, se ela não tiver o meu dever fiscalizador é fazer a minha parte de fiscalizar as ruas como eu tenho feito, os hospitais como eu tenho feito, fiscalizar as ruas, estar o James aplaudindo. Ele sabe a dificuldade da rua Ferreira Lima no Dias Marceiro que ele mora lá em frente, a capa de nação, a buraqueira é grande, não tem asfalto. Isso aí eu tenho que ver. Onde eu sou chamado eu vou na medida também do possível, porque meu mandato é um mandato muito de projetos que incluam todo mundo. Mas eu tenho visitado vários locais onde eu sou chamado. Não tenho muitos locais. Não sou vereador de bairro, como muitos são. Não sou. E nem pretendo ajudar, tá certo? Não pretendo ser. Eu pretendo ajudar os bairros de outra forma, com projetos. Ó, tem aqui, daqui a pouquinho, é interessante também falar sobre isso, se eu não falei no início da nossa live, vereador. Nessa interrogação aqui da tela, as pessoas que estão querem fazer perguntas, podem fazer suas perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai abrir essa interação com as pessoas, com vocês que estão assistindo. Nesse momento, muitas pessoas entram, saem, alguns ficam fixos. Ao término do nosso bate-papo, cinco minutos depois, já está disponível para você rever, enviar, compartilhar, marcar as pessoas no nosso site, e a gente vai distribuir isso aqui bem. Vários elogios também que para você, já já a gente também vai participar, interagindo aqui com as pessoas que estão, tanto parabenizando, como também acenando, que estão aqui interagindo ao longo desse bate-papo. Vereador, você falou um detalhe, eu até anotei aqui, a questão do idoso, que acaba sendo uma pauta nova, apesar de você ter esse compromisso, que eu acho que é uma palavra muito viável para o momento, que promessas, são promessas, compromisso parece que tem um direcionamento mais íntegro dentro da coisa, não que promessas não sejam cumpridas, mas acho que essa terminologia é muito importante. Mas, na questão das suas duas categorias, você já falou sobre os projetos, você sabe aquilo que foi afetado na questão do educador físico na cidade de Fortaleza, agora que nessa retomada, parece estar normalizado, e na questão da odontologia, quais são os projetos que você, aliás, qual é a sua visão do que acontece na cidade de Fortaleza, o que você pode propor ou você tem ideias para propor para evolução, capacitação, desenvolvimento das duas classes? Primeiro, a odontologia, não existe o entendimento público da própria gestão de que ela é uma profissão sui generis. O dentista, ele não precisa como médico de um estetoscópio, um tensiômetro e uma cadeira, não. A gente precisa de um arsenal. Então, eu vejo que muitos locais passam muito tempo sem funcionar, sem manutenção preventiva, por isso que quebram a cadeira, quebram o compressor, se você demora 30 dias, 20 dias para ajeitar, então você já perdeu aí toda uma programação de atendimento. Certo? Então, a odontologia, ela precisa ter uma manutenção efetiva, nós precisamos de concurso público, nós não temos concurso desde 2006, o último fala o Iziane Lins que fez. Certo? A gente já tem vacância, inclusive, por exoneração e por aposentadoria. Muitos tiveram que ir para a atenção secundária, que são os CELS, porque nunca teve concurso para a atenção secundária, só teve concurso para a atenção primária. Então, existe uma necessidade urgente de contratação de dentistas via concurso público, que a gente está tendo via organizações sociais. Está certo? Privatização do sistema único de saúde. As pessoas têm que entender que as OS, certo? Elas estão aí, mas é uma forma de privatizar o setor público, certo? Mas você acha que, pronto, nesse entendimento, ao longo desses últimos anos com a implementação dos CELS, melhorou alguma coisa em relação a isso? Piorou. Piorou, eu vou te dizer, eu vou ser bem, assim, eu sou uma pessoa extremamente justa. Mesmo tendo minha crítica toda à Lula, como eu tenho hoje a Bolsonaro, como eu tenho a... Errou, eu faço a minha crítica. Claro. o maior projeto de saúde bucal da história do Brasil foi o Brasil Sorridente, certo? Foi um projeto do Lula, do PT, nos anos 2000. Depois do Brasil Sorridente, a gente só teve queda. E eu posso dizer isso, eu sou muito tranquilo em fazer a crítica, porque eu dei sete votos ao Lula e depois voltei no Bolsonaro, dei um voto ao Bolsonaro e hoje eu critico por dois. Tá certo? Não fizeram com que eu ficasse satisfeito, não obstante, alguns em alguma área realmente não vão entrar nesse questionamento, porque essa polarização também não me interessa. Tem uma coisa que eu já explicitei na Câmara, eu não voto em nenhum dos dois, eu estou esperando uma terceira via. Está a ter muita liberdade de dizer isso. Ah, Danilo, porque foi o que eu falei na Câmara, eu torço Ceará, eu vou negar que eu torço Ceará? Não, eu digo que eu torço e pronto. o torcedor de Fortaleza não vai ficar com raiva porque todo mundo sabe que eu torço Ceará. Mas você tem o respeito, o respeito é o que vale. Todo mundo sabe que eu votei no Lula e todo mundo sabe que na última vez eu votei no Bolsonaro. E hoje eu critico os dois, eu não sou abrigado e nem tenho paixões que não sejam bem trabalhadas não. E o Lula tem que sair com toda a crítica que eu tenho a ele hoje, como eu posso fazer uma crítica positiva ao governo Bolsonaro que é a questão da infraestrutura mesmo, o ministro Tarcísio é um ministro excepcional, mas tem várias críticas, principalmente na questão da condução da pandemia, mas o Brasil Sorridente foi um grande programa. E tem como pensar, vereador, pensar com esse projeto como você mesmo disse, um projeto que teve o seu sucesso, a sua evidência, trazer para o âmbito do município de Fortaleza e brigar por essa causa? É porque o município de Fortaleza, a atenção primária vem tudo do SUS, ele depende da atenção primária federal, para que ela funcione. Eu, está o pessoal aí do Tauape, o posto Pio XII, que a mãe é territorializada lá, eu sou, eu sou do Tauape, apesar de morar no Curipe hoje, é um posto que tem que ser derrubado e construído novamente, está certo? Lá tem um dentista, ou seja, tem uma equipe de saúde bucal funcionando para todo o território de saúde. mas aí, aí, vereador, aí, para que as pessoas que possam estar assistindo agora e que possam ver posteriormente, isso fica tudo com a responsabilidade federal da construção, da aquisição, do equipamento, tudo isso, e cabe ao município só fazer essa cobrança ou pressionar? É isso. O recurso para o funcionamento do sistema da atenção primária, ele é basicamente vindo do SUS. Mas não tem pré-determinado um valor que precisa ser gasto ao município que precisa ser gasto nessa categoria? Não, tem. Agora você sabe que tem muita coisa que está atrasada, assim que o Ministério disponibiliza e o próprio município não vai atrás. Obviamente, coisas por funcionamento da odontologia agora que eu viabilizei com o senador Eduardo Girão, 100 mil reais, para a contra de canetas de alta rotação, que é o botãozinho. precisa de mais. Nós estamos em uma época de pandemia, então a gente precisa esterilizar mais. É como eu te digo, o meu interesse é que as coisas funcionem, eu não estou com o interesse político. Você quer que o negócio funcione. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar um questionamento. A questão da frota do policiamento, ele saiu da da contratação, da compra para uma manutenção. Para o equipamento não poderia ser assim também? Se compra... Existe, existem empresas terceirizadas para a manutenção. Na minha concepção, não era para ser terceirizado. E como ele seria? Seria, dado o próprio município, em que ele contrataria técnicos, ou na odontologia, deixaria em cada regional de saúde, e ele teria o material destinado à manutenção. Seria muito melhor do que terceirizar que atrasa e você passa um mês, dois meses, aí tem a questão da briga pelo pagamento depois, a empresa vai... É a mesma coisa, Rubão, do posto. Por exemplo, o Célio Brasil, ali no Serviluz, ele está em reforma. A reforma atrasa um ano. O território do Serviluz, no caso do Porto, que é um nome que colocado novo sem nem porquê, todo está tendo que subir para o Vicente Pisson, lá para cima do Morro de Santa Terezinha, para ser atendido no Sandra, no Sandra Logueira. Então, afeta a comunidade, porque você sabe que nós temos aqueles problemas sociais aqui, que uma comunidade faz para a outra. Então, atrasa é por quê? Porque a empresa faliu, ou porque a empresa precisa de mais dinheiro, você tem que aportar mais recursos, porque... Então, toda obra pública acaba se atrasando. Agora, você atrasar uma construção de um viaduto, de uma beira-mar, é uma coisa você atrasar de um posto pós-pandemia em que todo mundo está necessitando de tratamento de várias patologias, porque a desgraça da pandemia não foram as 500 mil mortes por Covid, não. A desgraça vai ser agora o tanto de morte que a gente vai ter por doenças que não foram bem tratadas, doenças nunca diagnosticadas com atraso de diagnóstico, quantas pessoas vão morrer disso? Sendo que ninguém mensura, porque vai morrendo aos poucos. Mas a pandemia vai trazer esse problema. Nós estamos com a possibilidade de doenças que já foram extintas voltarem por conta da vacinação que não está existindo de outras doenças, entendeu? Entendi, entendi. Então, a saúde é complexa. A saúde é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer gestão, seja ela de esquerda, direita, de centro, do que seja. Certo? É o grande calcanhar de Aquiles. E chamando a atenção, você fez um levantamento bem interessante sobre isso mesmo, porque já vi várias matérias de postos de vacinação com as vacinas e que não tem demanda, o povo não está indo, está tão focado na questão do COVID que está esquecendo ou descentralizando o pensamento e acaba é você, eu acredito, fazer vez a sua voz, convocar os seus pares para que possam chamar realmente a atenção e pode até virar uma campanha efetiva na cidade de Fortaleza. O grande lance que eu falo, certo? É a questão da educação. É função do Estado educar, é função do Estado informar. Quantas vezes, eu estou até com a audiência pública para debater o lixo, o lixo é culpa do povo que é mais educado, isso é a gestão que diz. Pronto, vamos supor, o povo é mais educado, mas o povo teve educação, ele tem local onde ele jogar o lixo, eu falo lixo de rua, não é o lixo produzido em casa, entendeu? Onde é que tem cesta, como é que é feita a limpeza dessas cestas, como é que é feita a coleta de lixo? Ah, porque os carroceiros, de fato, os carroceiros são um problema na cidade, entendeu? Que pega o Dom Casa e coloca no canteiro central das avenidas, eu tenho até vídeo mostrando isso, mas me diz uma coisa, um carroceiro, geralmente, ele não tem nem ensino fundamental, ele é analfabeto, a prefeitura que tem que educar, a prefeitura tem que chamar, a prefeitura tem que fazer com que esses carroceiros, eles tenham entendimento e tenham como fazer, porque eu tenho certeza que eles não se importariam se tivesse um direcionamento na educação, né, e eles fossem realmente, a prefeitura chamasse um treinamento com eles, você não, você ganharia com isso, o banco que eu conheço, 64 países, eu fiquei sabendo sobre isso, você ia fazer uma pergunta sobre isso, então você tem esse vazamento de... Fortaleza é uma das cinco cidades mais sujas que eu conheço, de tudo que você já... Tudo que eu conheci de cidade, é a primeira coisa que eu reparo na cidade, é limpeza, mas você chega de origem germânica, ou Alemanha, ou Austro, ou Suíça, é uma coisa impecável, tanto é que me falaram que a Alemanha vem agora para a Alemanha e vai fazer uma... Saiu hoje uma reportagem de que a gente vai ter alguma coisa em relação à sustentabilidade, sabe? Tomara que eles ensinem, cara, tomara que eles ensinem, porque a gente precisa evoluir em relação a isso, nós temos cidade de Salvador, eu jurava que jamais ela tomaria jeito, eu fui no Reveillon em 2019, eu fui agora em julho para achar para Diamantina, Salvador está um burro, Salvador está limpíssima, certo? Salvador tem um estádio que ruiu por urina humana, você lembra da Fonte Nova, aquele buraco que abriu? Milete. Porque o pessoal mijava na arquivocada, e Salvador, se você entrar na aula de Salvador, você não vê nada, porque é... Eu tive esse... Eu tive essa mesma impressão quando eu estive em Salvador, eu senti que era uma cidade do Rio tanto quanto suja, mas vou saber dessa informação. O Cláudio está falando aí de Curitiba, mas Curitiba, assim, já tem uma cultura diferente da própria cultura do Nordeste da China, é um local em que as pessoas, elas foram pela própria cultura mesmo europeia que eles tiveram, e isso começou com a limpeza de Curitiba a gerar essa sensação de que nós precisamos da cidade livre. Você vai para o sul do país, é diferente. É diferente. Hoje, que era uma cidade limpa, ela está imunda. Aí tem um poder público, um problema social que está grande lá. O Rio de Janeiro já está limpo com o que, Rubão? Desde as Olimpíadas, multa-se no Rio de Janeiro quem joga lixo no chão. É outra alternativa, mas essa alternativa só pode existir depois que você educar. Você não pode punir antes de educar, tá certo? Pronto, perfeito. Então, a ideia é educar, 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 e no paralelo da educação, que tem que ter a continuidade, a informação, tudo isso, como você mesmo citou, e a punição que for necessário para quem fazer o... Depois de você pegar a coleta de lixo, ela está funcionando na cidade. Ou seja, não é culpa da gestão. Então, educou, pronto, não está dando certo, a gestão punhe. Tá? Eu acho que tem que ser assim. Mas você tem que poder educar todo mundo. Você tem que fazer campanha educativa. Quando eu era criança, durante o próprio regime militar, você pode pesquisar aí no YouTube, o Sugismundo. Era uma campanha de TV que tinha de uma criança que era imunda e jogava tudo no chão. Então, quando a gente jogava algo no chão, a gente era a habilidade de Sugismundo. Ninguém queria essa habilidade de Sugismundo. Campanha educativa da época, volte depois do YouTube para você ver. era bem interessante. Isso aí ocupa minha mente até hoje, sabe? Então, essa alternativa a gente tem. E como eu falei para você, eu sou da oposição, eu sou da oposição propositiva. Talvez, o que eu estou fazendo hoje com o Sarto de questionamento, eu teria feito com o Wagner se ele tivesse sido eleito. Da mesma forma. Da mesma forma. É difícil a pessoa entender. Eu fui falar para um cara uma vez que eu era de centro e o centro não existia. aí eu disse, eu vou só te dar um exemplo. Te dar um exemplo. Se eu sou contra, eu estou só exemplificando, tá? O que eu estou dizendo é o que de fato eu penso, tá? Se eu sou contra a maconha, a favor somente do uso medicinal dela. Isso aqui não é matéria nem municipal. Estou dando exemplo se eu fosse federal. eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da proteção aos grupos LGBTQIA+. Eu sou a favor de que dê moradia a quem precisa. Inclusive, isso aí eu sou mesmo, porque eu estou inclusive com vários projetos para que pessoas que moram já há muitos anos no local, eles tenham o seu papel. inclusive comunidade de Jornandark, Palfinim, porque eles não têm a posse, a regularização fundiária. Certo. Mas, você avançou bem nessa questão da Vila do Mar? Foi uma messa do Roberto Claudio avançar, mas não avançou não. Então, eu dei matéria de esquerda. Eu só falo de... Isso eu conto duas. Eu sou de direita ou de esquerda? Porque você disse que só existe direita e esquerda. Aí, ele ficou pensando assim, eu não consigo responder isso agora, não. Entendeu como é? Então, assim, não pode ser que não existe o centro. Sempre existe. O centro existe quando existe alguém independente, que é o caso do Eduardo Irão. Na CPI, todo mundo malha e chama o Eduardo de bolsonarista. Quando o Eduardo é contra as armas e chama o filho do Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro esculhamba o Eduardo. Ou seja, ele está indo de acordo com a consciência dele do que ele acha. E eu discordo em alguns pontos também não sou obrigado a concordar com ele. Claro, claro. Pode em outros. Então, ele não pode ter uma pecha de alguma coisa se a imprensa que faz muito isso, se de fato ele não é aquilo. Ele não é bolsonarista e nem ele é de esquerda. Ele tem a filosofia dele de crença e de vida. e ele tem a liberdade disso porque ele não precisa do sistema. Ótimo. Tranquilo. Da mesma forma, eu não preciso do sistema. Esse sempre é uma questão de um equilíbrio. Para onde for viável e for uma questão propositiva, como você colocou o seu mandato, você tem um alinhamento. Eu vou para o alinhamento no que eu concordo. Pode ser até contra o que o partido concorda, contra o que o senador acha, até porque ele não tem gerência. Está lá, eu estou aqui. Eu discordo do que ele fez em relação à coroquina porque eu sou pela vacina somente mesmo. Certo? Mas só a favor de muita coisa que ele pensa em outras áreas. Principalmente focante ao combate à utilização de dinheiro público é errado. E ele está muito certo quando quer que todo mundo preste contas. Ele está errado em querer que o gestor municipal, estadual e federal preste conta do dinheiro gasto para a Covid e ele está coberto de razão. Sendo que assim, talvez ele não consiga expressar e sair de uma forma bem direta. Até porque alguns da imprensa geralmente fazem com que as pessoas acreditem de outra forma e todo mundo cai feito um patinho na história. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas, com os funcionamentos da gente. Se você não for bem claro por que, faz com que aconteça esse tipo de coisa. Perfeito, vereador. Olha, quem está assistindo esse nosso momento e esse aqui e que nunca assistiu é a live do Programa do Urbão. Nós somos um portal de informações da política cearense, especial, muito do lado propositivo. A gente sempre busca as boas e melhores propostas, ideias, realizações. Então, se quiser dar essa oportunidade, começa a seguir o nosso site. O link está na bio do nosso perfil, acesso ao nosso site. Se quiser receber, vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp também, para que você que está conferindo aqui, 988010585. Esse é o nosso WhatsApp, está aí o número que quiser adicionar para poder receber diariamente os nossos boletins. Vou adicionar você na minha lista, pode, vereador? Perfeito, meu querido. Perfeito. Eu estou... Desculpa que você se eu puder. Perfeito, ótimo. Então, se pessoas que quiserem tiverem a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho, a gente fica muito feliz sobre isso, está certo? Vereador, para que a gente possa exemplificar a questão do educador físico, e eu acho que a cidade de Fortaleza está respirando mais a questão do exercício. Você, propriamente, você mora em Mucuripi, sabe que a beira-mar, a partir das primeiras horas do dia, já tem essa manifestação, tem a prática do vôlei, do beat tênis, da corrida, mas só que se estendeu também para a periferia, para as praças, as areninhas deram essa infraestrutura, até para aqueles projetos do Corpo de Bombeiro. Queria que você falasse qual o seu entendimento hoje de como é que está essa categoria, o que é que precisa melhorar, o que está, do seu ponto de vista, tendo que ter essa observação, e aquilo que você pode propor para melhorar ainda mais a cidade. Olha, a educação física, a gente teve, né? Tem que ver aqui? Só mostrar para o meu menino que está aqui hoje. Ah, ele quer ver? Não, ele está ali. Está bem aqui, Tem um heitorzinho. Um abraço. Manda um abraço. Um tchau. Cabarela do Danilo. Tudo bem? Está legal. Valeu. Vamos. A educação. A questão da educação. A questão da educação. A gente vai fazer uma causa em passeio. Desculpa, vereador, vim de dentro aqui. Muito bom. Pode continuar. Pode propor muito. A gente foi realmente, batalhou pela vacinação, teve a questão do que eu já falei do projeto que está sobre o exercício físico e atividade essencial. O dia do personal, a gente tem um projeto que inclui profissionais de educação física e nutricionistas. São dois projetos separados em praças, certo? Para que ele oriente, porque Fortaleza, como você disse, é uma cidade voltada para a prática regular de exercício físico. A cidade está mais preparada para isso? Está vivenciando o exército? Não. A cidade está sedenta disso. Ela não está preparada porque os espaços não proporcionam e nem o governo tem política pública para isso. Tem o quê? Hoje o Júlio Brise aprovou por unanimidade o projeto de lei dele sobre o bolso esporte. Tem o atleta cidadão. Então, para crianças e adolescentes que estejam nessa situação de prática de esporte, tem. Prática de atividade física em espaços públicos não tem nada, principalmente para a pessoa idosa. A sede é tanta que eu assumi o compromisso com a senhora no João XXIII. Olha que eu tive 25 votos lá só. Mas na primeira vez abriu a Edna as portas da casa dela. Ela diz, se eu for ele, eu vou trazer o exercício funcionário para a Praça dos Jovens XXIII. Você sabe quantas mulheres, a grande maioria, tem homens também, a grande maioria idoso, fazem exercício lá 90, 80, 90 pessoas. Ou seja, o programa pago pelo meu gabinete. Meu mandato. É um projeto meu do meu mandato. Sou eu que viabilizo com assessores, formado de educação física que estão lá. Viabilizo do meu bolso, equipamentos, som. Temos até que contar um som para o João XXIII, porque na Maraponga a gente tem a mesma coisa. Então, eu peguei cinco comunidades que eu ajudo e que eu vou focar nelas. Basicamente, que eu não vou me estender. Só como caráter de complementar a informação. Eles conseguem ter esse feedback de chegar numa situação, tipo, se o problema com diabetes, pressão alta. E na prática desses exercícios que você está promovendo, conseguiu já ter esse resultado, essa melhora de vida? A gente tem, a gente tem um, a gente fez uma amnesezinha para saber, mas essa amnese é através de informação dele. Nós não temos exames laboratoriais. querendo ter profissional lá pago pela prefeitura era justamente para verificar diabetes, verificar pressão arterial, verificar o perfil lipídico deles, LDL, HDL, tudo isso é prevenção. O bom, se existe, isso aí não é gasto de governo, isso é investimento de governo. E até porque fica de forma preventiva, né, vereador? De forma preventiva e quantas pessoas dessas vão estar em casa com dor? Porque eu acordo com dor todo dia. E olha que eu, já já vou para a minha academia. Diariamente eu acordo com dor. Eu tenho 54 anos. Você pega uma pessoa de 70, é impossível ela não acordar com dor. Que não tenha prática, que não tenha prática. Ela nem se levanta. Não é só dor, não. Ela nem se levanta. Tá certo? Então, o governo, ele não tem, e eu acho, assim, lamentável, porque são dois prefeitos médicos. O Sato, eu não posso nem falar nada por enquanto, porque ele assumiu há nove meses. Mas o Roberto Cláudio passou oito anos e ele não perde. Esse incentivo, e olha, não foi falta de incentivo, não, porque quando ele deve estar no estadual, eu mostrei um projeto para ele, que incluiu o idoso. Então, isso aí, você previne, o idoso está nos postos, atrás de tratamento, muitas vezes, de coisa que eles nem têm, porque o esporte ajuda a saúde mental, que está abalado agora, frente à pandemia. Certo? Então, assim, a gente tem que lutar para fazer com que o poder público tenha um entendimento de algo que é óbvio. Isso cansa. Você sabe o que cansa? A alma é isso. É você entrar com emendas, é você entrar com projetos, que você sabe que aquilo ali vai trazer benefícios para a população e você tem que negociar. Muitas vezes, você tem que aguardar a sinalização do passo, sabe? E outra, é o que eu disse. Eu faço uma... um mandato propositivo. Mas se eu quisesse fazer um mandato de fiscalização, meu querido, eu não saía da saúde, eu não poderia nem ir para outra área. Já lá tem muita demanda para poder ser observado. Eu postei hoje da quinta da saúde, mas eu faço fazendo proposta. Mas se eu quisesse entrar numa política, já que realmente, para mim, entendeu? O interesse de continuar na política, eu ainda vou ver. Está certo? O meu objetivo é sempre a positiva, mas se eu quisesse fazer um mandato de outra forma, eu farei um mandato de outra forma, fiscalizava, ia em Ministério Público, eu estou dando créditos. Está certo? Está dando créditos. Mas eu poderia fazer de outra forma, mas não quero. Não quero porque eu estou lá para ajudar. Perfeito. Algumas pessoas não enxerguem isso, mas o meu objetivo é ajudar e fazer minha crítica, porque crítica eu critico. Eu critico todo mundo. Ah, você questiona muito. Eu questiono a Deus. eu não vou questionar o homem. Entendeu? Então, assim, a minha forma de ser. Bom, e assim, isso eu não mudo. Já engolcei e tornei o caldo, não é? Não tem mais o que fazer, não. Vou continuar. Essa esfera que você até, você já citou por diversas vezes aqui no nosso bate-papo, vereador, questão partidária, você está no Podemos, que tem um representante do Senado. As suas demandas, quando você leva para o senador, inclusive tem aqui uma participante, eu não sei se é a Poliana do Forro de Salto, é ela, é sua amiga? É a Poli, que fez meu jinglezinho, meu refrão, que foi sucesso. Que legal. Ela está dizendo aqui, parabéns, meu senador, já está lhe colocando muita responsabilidade em algumas eleições à frente, mas deve ser sua foi, eu conheço, uma artista extraordinária, uma descontração e um talento do nosso forró aqui. Eu não sei nem se ela é cearense, parece que não é não, né? É da Paraíba. Paraíba, arretada, mulher macho de senhor, né? Então ela está te parabenizando aqui, mas o que eu estou dizendo isso? As demandas que tem esse âmbito, que tem a necessidade do âmbito federal, você consegue delegar bem isso para o seu senador, para o senador do seu partido? Na verdade é assim, eu não entro em mérito federal, eu sou focado totalmente aqui no município. Agora, nesse caso do município eu levo para ele, eu fui a Brasília para o meu assessor, o Félix Neto, que é meu ex-aluno, inclusive a dentista também. Nós visitamos o Ministério da Saúde, visitamos o Ministério do Turismo, né? Eu tenho uma proposta de resgate da história da cidade, que eu vou dizer depois e primeiro a mão quando ela se concretizar, mas é baseada de indicação meu para recatar a história do Centro Histórico de Fortaleza, que está em pegas baratas, a verdade é essa. Já levei ao próprio Secretário de Cultura, mas é tudo muito difícil, o diálogo ainda não é fácil, então muitas coisas eu tenho feito pelo meu próprio mandato mesmo, sabe? O que eu posso fazer? Eu tenho um projeto de vídeos e fotografia que eu já levei para três comunidades, já foi para o Jangor do Sul, não está na terceira, Mucuripe, e agora está no Serve Luz. Então, você é esse projeto, vereador? Chama Camunidade, ele ocorre em cinco sábados e que eu ensino de fotografia, vídeo e edição de vídeo para crianças da comunidade. É feito do meu, do próprio gabinete, porque assim, tem coisas que eu posso fazer, eu não vou ficar esperando pelo poder público não, sabe? Eu sou muito agoniado, senão eu não tinha feito esse rol de coisa na minha vida. Agora, um detalhe bem especial, eu sabia dessa informação que você tinha essa experiência de percorrer o mundo, e aí são poucas pessoas, eu acredito, nesse país que tem esse privilégio de fazer o que você fez, de vivenciar isso, mas girando, você já citou que a questão da limpeza isso me incomoda também, mas girando o mundo, o que você viu que seus olhos brilharam e disse assim, poxa, se eu consigo fazer isso na minha cidade? Olha, a limpeza urbana é a primeira. Eu chego e vejo logo a questão do lixo, o transporte público, transporte, aí agora a gente vai mais para países de primeiro mundo mesmo, Europa, Estados Unidos, a qualidade de estradas, qualidade em vários países. As altas estradas, os grandes estradas. As altas estradas, aí quando a gente fala, porque sempre quando eu visualizo, eu visualizo os países realmente mais desenvolvidos, mas tem países menos desenvolvidos, muito mais pobres do que o nosso, inclusive no sudeste da Ásia, em que a limpeza, mesmo sendo países hiperpopulosos, ela acontece. Uma coisa que também vai de país, principalmente de país dórdico, é a ausência de diferença social. Os pobres e os ricos, eles têm mais ou menos o mesmo ganho, não existe ninguém subvencionado. Isso, para mim, agora não. Não adianta eu querer isso para o Brasil, porque isso aí não vai acontecer. Eu sou muito realista. A forma da nossa realidade, essa transformação, hoje, então, estaremos vivos para vivenciar. Exatamente. Eu acho que eu não estou vivo para vivenciar isso aí, não. Certo? Porque cada vez mais ela está mais distoante. Mas, assim, a gente tem coisas aqui na própria América do Sul que funcionam e que são países também mais pobres que nós, estão no mesmo continente. Agora, tem países realmente ruins e alguns outros aspectos, no quesito liberdade. Certo. tem a Bielorrússia, é um país que você, de todos os que eu tive mais medo, eu fui na Venezuela duas vezes com o Chaves, certo? O Viadnã é um país que você também, ele é um país comunista fechado, né? E você acaba tendo um certo receio, apesar da população ser bem amigável, né? Mas, assim, há outra coisa. Vou contar uma história que aconteceu com o Vinho. Curiosidade é um bastidor? Hã? É um bastidor, uma curiosidade? É, uma curiosidade, assim, que você vai entender. Eu vou dizer, eu estava em Malta com um amigo, Maltei, se conheci em 2009 na Polônia. Certo. E Malta é uma ilha pequena, linda, certo? E eu andava com ele e sempre eu olhava para trás e ele notou à noite. Ah. Aí ele dizia, porque toda vida que tem passos atrás da gente, você olha para trás. Eu disse, seu Robert, é porque eu sou sequelado de guerra. Apesar do meu país não viver em guerra, a gente vive em guerra civil não declarada. Isso aí é porque eu tenho medo que seja alguém querendo me assaltar. Então, eu vou a países, ando no Vietnã, no Camboja, no Laos, na própria Tailândia, entendeu? Você anda em países que viveram de guerra, muita guerra, que foram os pais dos Balcãs, que realmente é um local que eu sou apaixonado, e você anda com tranquilidade. Outra vez, eu estava indo para a Bósnia, indo para a Croácia, eles são cheios de rixa, e a gente ia pegar um carro e ia atravessar a Bósnia a partir de Zagreb, que é capital da Croácia. Aí o cara perguntou, o que é que vocês vão fazer em Sarajevo? Aí eu disse, não, eu vou conhecer. é emocional? Como se não tivesse nada. E eu me apaixonei, eu disse, é emocional, é um sonho que eu tenho conhecer a Bósnia. Como é que a gente pode ir? Não, não sei, não. Pergunte ao rapaz que vai entregar o carro. É desse jeito, a raiva que não tem do outro. E quando chegou lá, aí ele pegou e disse, só toma cuidado de uma coisa, vocês não podem deixar nada no carro que vocês vão ser roubados. Aí eu olhei e disse, amigo, eu sou brasileiro. Deu para entender? Aí ele, ah, deu para entender. Então, a gente vive, Danilo, tu vai para o Líbano, minha família é libanesa. Ah, eu sou imigrante libanês. Tu é doido, tu vai para o Líbano, eu digo, meu amigo, eu moro em Vizinha Calcaia, eu moro em Fortaleza. No Líbano, ninguém mata ninguém na rua, à toa, não. No Líbano, não mata nenhuma guerra, quando explode, que é temporal. Isso é certo? Mas a gente mora em um dos piores locais do mundo para se viver em termos de segurança pública. então, se perguntar, Danilo, em todo canto que tu veio, tu foi, qual você se sentiu mais inseguro que aqui em Fortaleza? E nenhum. E nenhum para mim. E isso acaba sendo uma realidade cruel, né? Uma realidade cruel, porque tantas belezas e naturezas que nós temos no nosso estado e na cidade em Fortaleza também. é, mas isso não impede do bom que as pessoas venham não, porque o brasileiro já está calejado com a violência. Então, a gente já sabe por onde andar, como andar, tá certo? A gente não mora, infelizmente, nos bolsões de violência, apesar da gente estar sujeito a ela. Quantas pessoas que moram em periferias e que sofrem tanto, ou bom, e quando isso vai acabar, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e a violência ela ocorre porque ela é um problema social, ela é um problema da desigualdade associada à possibilidade de ser violenta, que a possibilidade de ser violenta qualquer um é, certo? Qualquer um é. Qualquer país do mundo você dando arma, dando tudo, a violência do povo, né? E deixando a pessoa propensa a ser mais parte do seu... Mas, a outra resposta para você é justamente o que é que te deixa em todo o país do mundo, a violência. A violência. Beleza. Engasguei aqui um pouquinho. Vamos interagir aqui praticamente no final. O Samuel, desculpa, ele está perguntando, vereador, como está o projeto que troca multas municipais por doação de sangue? Pois é, ele não foi nem pautado ainda. Certo? A gente quer... São multas, não são multas de trânsito, são multas que qualquer estabelecimento pode levar e essas multas até o valor tal, ela, quando a pessoa multa é boa, aí é revertido em ausência dessa multa, retirado desse valor X. Porque não é o... A gente está trabalhando com algo que a prefeitura tem a mais e que não é multa de trânsito, porque é multa de trânsito é o DETRAN, é federal, quem determina, não é municipal, mas de multas municipais que a AGFIS coloca, então, a gente está esperando ser pautado para levar adiante. Aí é uma luta, né? Aí é uma luta que eu estou mais dando contributo com arrecadação. Aí, meu amigo, a gente tem que realmente conversar bem, a gente tem que ter o acesso para os próprios governistas explicar, dialogar e é assim que se faz a política. A Clícia, me engasguei aqui, mas, desculpa, ela está perguntando, Danilo, é um forte defensor do SUS, como é que você vê o sistema atualmente? Ela também pergunta, vê se a integração da educação física para a saúde preventiva e corretiva ao SUS, há possibilidade de ingressar? E como é que está com a visão em relação a isso? Não tem, porque a educação física faz parte do NASF. Tem. O NASF, ele foi, o Bolsonaro acabou e destinou a responsabilidade ao gestor municipal. Então, ele não tem NASF se fizer. Aqui tem alguns profissionais de educação física na saúde mental, mas ele não vai ter interesse de mental porque, a muito custo, o Erlemos, que é o coronador de saúde mental, manteve alguns profissionais de educação física nos CAPES, certo? Mas não é interesse do gestor municipal manter profissionais de educação física. Por isso que a gente está indo com esse projeto, que é um projeto que seria super fácil de ser executado. Só era o prefeito Sato querer. E o diálogo com o prefeito? Você disse que já foi recebido por ele? O diálogo foi com o prefeito? O meu diálogo com ele é baseado no WhatsApp e raramente eu não tenho o hábito de pedir. Certo. Sabe? Eu peço... O Marcelo Lemos está aqui na live. O Marcelo Lemos é um companheiro lá, pessoa amada mesmo, é pai, inclusive, de um colega meu da Unifor, do Marcelo, também. E o Marcelo, a gente está junto em várias pautas, sabe? Isso é importante. Apesar de ser um vereador do Bom Jardim, do grande Bom Jardim, ele se preocupa com vários setores da cidade. É isso que é importante. Você não pode focar somente em um local. Então, o Marcelo é uma pessoa do coração mesmo. Certo. E assim? Eu teria até acesso. Eu não gosto de perturbar secretários, não gosto de... Não faz parte do... Mas eu peço. Eu não deixo de pedir. Eu peço menos porque realmente a minha atuação não é uma... Eu prefiro oficiar e dizer que foram os ofícios. Eu só não gosto, Rubão, quando eu tenho uma dificuldade de conseguir alguma coisa e que é tão fácil. Eu estou ajudando no São Cristóvão, numa praça, que hoje as pessoas... As crianças não estão jogando, é basicamente pedra. Eu queria só areia. Só areia. E eu não consigo há dois meses uma areia para levar para o Joguro e para o São Cristóvão. Então, assim, de pouca coisa que eu peço porque meu mandato é um mandato de lei, é um mandato de projeto e que eu envio para o gestor e o gestor ver e, às vezes, eu mando a mensagem para ele. Não gosto de perturbá-lo. visitei somente uma vez, certo? Talvez eu tivesse até a necessidade de visitar mais, mas se ele puder resolver minhas coisas sem eu ter que tomar o tempo dele, porque é o que eu disse, ele tem que enxergar que o meu mandato é bom para ele e para a cidade, se ele quiser enxergar. A gente consegue perceber um detalhe na Câmara Municipal que sempre se diz que é um ambiente plural e aí você citou agora o vereador nosso querido. Inclusive, ele deixou o recado do Marcelo Leandro e disse, obrigado, meus amigos, vocês estão no meu coração, botou um coração aqui para a gente, vereador. Mas, o que é que eu digo sobre isso? Ele tem experiência, vivência da comunidade, você tem aí a capacidade de trazer a academia, mesmo que não seja de todas as áreas, mas especificamente uma ou duas, no seu caso, como formação profissional, mas com a visão eu tenho a possibilidade de trazer de várias áreas. Pronto, é isso que é o bacana que você está acabando de citar, mas você vê como é a questão plural que eu digo. O Marcelo Lemos no Bojardim, como você mesmo citou, trazendo de lá para a cadeia da vivência e também no profissionalismo que ele tem, desculpa, e você trazendo também o seu lado apurado, o seu conhecimento técnico para que possa fazer essa junção. Por isso que acaba sendo esse espaço bem democrático para que... Com certeza, por exemplo, os postos do Bom Jardim, que a população que o Marcelo Lemos atende, ela se direciona a ele, é um dos melhores postos que tem. Velho anúncio, Bruno, também aqui na live. O meu parceiro, vai voltar agora em outubro, ele está licenciado, visitando as bases dele, mas é um parceiro de muitos projetos, inclusive projetos de educação física também, como presidente da CCJ, que habiliza várias coisas nossas, é uma pessoa muito querida, é sobrinho da doutora Isaíra, que eu estou solicitando a homenagem de um ápice com o nome dela, foi minha professora na odontologia. Então, o posto do lado do Bom Jardim, ele é melhor do que muito posto da Regional 2, que é a região rica da cidade. Mais nobre, né? Nobre, a gente tem o... o Guadalupe Monchalverne, totalmente reformado, a gente tem o Argel Webster, totalmente reformado. Então, o AB, né? Cavalcante, apesar de ser um posto antigo, mas ele é um posto funcional, então eu faço também a crítica positiva. Da mesma forma, eu levando o Águia de Moura no conjunto do Palmeiros, é decadente, está para cair. O Pio 12, que é o que a minha mãe é territorializada, tem que ir abaixo e construir outro. Então, a gente faz a crítica e na minha função fiscalizadora, eu até ajudo os colegas que são, que estão no governo, estão na base do governo, porque, assim, para mim, fica mais fácil criticar. Está certo? E eles conseguirem aquilo que vai beneficiar a comunidade deles. Então, acaba que é uma junção de mandatos que dá certo, né? A Erika acabou de fazer elogio, dizer que sou elegante. Obrigado, viu, Erika? A Erika é uma fotógrafa lá da Câmara, fotógrafa na Autodesk. A Erika é gente boa, você diz, está aqui a Erika. Eu ia até brincar sobre isso no finalzinho, mas já aproveitando o que ela disse, a gente brinca ali, porque eu fui no espaço da imprensa, viu, vereador? E a gente fica brincando, se divertindo um pouco, para deixar o ambiente um pouco mais agradável, e a gente tem uma eleição lá, interna, quais os vereadores mais alinhados na Câmara Municipal. Aí está uma disputa com o Danilo, o Léo Couto, tem também o nosso querido Lúcio Bruno. É o respeito com o ambiente também, eu acho que é super bacana, né? Mas isso é uma brincadeira que a gente cita lá, mas acaba sendo um elogio também. A casa do povo, a gente tem que ir bonito mesmo, viu? E é bonito, claro. Ah, o povo não gosta de ninguém desarrumado, isso aí não, viu? Com certeza. vereador, pode concluir. Não, pois é, então o que acontece na Câmara é isso, antes as pessoas têm uma visão diferente, às vezes a gente até, como eu, que sou neófito na política, entro com um pensamento diferente como são as ações e como são as relações dentro da Câmara, e eu chego lá e me suprendo positivamente. A gente vê que é saudável, em que existem as discussões, em que existem as divergências, mas a Câmara, pelo menos a nossa Câmara Municipal, a Assembleia, existe uns barracos, você não vai ver isso aí, é tudo com um máximo de respeito. O Adair, sensacional, eu acho assim, um vereador admirável, sabe? Eu sou fã em Portugal, com o Márcio Martins, que é um político por excelência mesmo, o Márcio, ele sabe, sabe, tratar da política de uma forma... Então, eu fico aprendendo, aprendendo lá, eu chego com o meu tecnicismo, mas eu aprendo a fazer política lá cada dia, com auxílio, inclusive, dos funcionários da Câmara. Poxa, que bacana! Como são bons os nossos funcionários, das comissões, do Legislativo, o pessoal da imprensa, a Guarda Municipal, o pessoal do gabinete do presidente, a recepção, os serviços gerais, o pessoal da SPD, eu vou acabar deixando de falar de todo mundo, né? Por isso, eu vou parar por aqui. Mas viabilizam o trabalho para que o trabalho de fato ocorra. Eu sou muito feliz... Que bacana! Que bacana! que vou para a Câmara para discutir, para propor, e é o que eu lhe digo, o meu mandado é para ajudar. Eu não estou no mandado de velhador para atrapalhar ninguém, até porque eu não vou perder meu tempo. Eu estou deixando no consultório, estou deixando de ganhar, estou deixando de... Tirei outras aulas da Unifor, apesar de eu estar ainda em duas disciplinas, tirei outras aulas, hora a aula da Unicristo, apesar de eu continuar na disciplina noturna, porque eu tinha da diurna, e eu não vou sair disso, ser pago, porque eu sou pago para trabalhar como vereador de Fortaleza e não ter aquilo para o qual eu sou destinado. Entendi. A minha luta é essa. Eu queria que tivesse mais efetividade e que o próprio gestor enxergasse que o que eu quero é o bem da gestão e o bem da cidade, discordando ou concordando dele. Está certo? É só esse ponto que eu queria que existisse dentro da gestão. A gente já ultrapassou aqui os 60 minutos, eu lhe prometo que é a última pergunta. Não, não tem problema, não. Está tranquilo? Estou. Vou ver o mesmo. Pronto. Então, vamos lá. Nesse âmbito da eleição, que é um processo na qual você tem até uma certa dúvida, porque a eleição sempre tem esse frio na barriga, mas a pergunta seria o seguinte, no período da eleição, no período de sua vida, como você já teve uma oportunidade anteriormente que não teve sucesso nessa tendo, você pode percorrer a cidade por inteiro? Você pode entender a real necessidade que a cidade tem ou está fazendo agora como vereador, tendo essa percepção, digamos que esse desequilíbrio da realidade de Fortaleza? eu vou te responder... E você tem essa visão, né? Responder com a trajetória, tá certo? Comecei a trabalhar com um mês antes de fazer 18 anos no IPEC, que é o atual ISEC, do José Vá, na Avenida N. Eu sou nascido no centro e criado no São João do Tauape, e tem uma comunidade lá chamada Lagamar, que todo mundo conhece, da nossa amiga, que eu, assim, admiro muito a Adriana Nossa Cara, então Lagamar eu conheço muito bem também, eu sei o que é comunidade carente, eu estou falando de anos 70 aí, viu, Rubão? Certo. Carenta, hoje não, tá certo? Apesar de existir muita. É, então você tem um retrato de uma realidade bem... Ah, mas eu vou lhe contar, depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar no Sindicato dos Pescadores, no Serve Luz, e dava assistência voluntária no Igreja Presbiteriana, no Paredão do Titãzinho. Depois eu montei um consultório, onde hoje é o Rio Mar Kennedy, é uma fábrica chamada Extra Norte. E antes de trabalhar no Sindicato dos Pescadores, onde foi meu primeiro consultório no Conjunto Esperança, eu estou falando em 1989, e nove. Imagino o que era o Santa Rosa do Antônio Henrique e o Conjunto Esperança do Antônio Henrique, da Ana Aracapé. Daquela região toda, eu era o único dentista. Novo Condubim, Aracapé, São Parque São José, Parque Santa Rosa. Então, eu percorri somente trabalhando os quatro cantos dessa cidade. Então, Fortaleza é uma cidade que eu não me perco em lugar nenhum. Eu costumo dizer que o único local para mim que eu não consigo andar nele, eu acho que é um problema para a maioria das pessoas, é o Conjunto Ceará do Emanuel Acristo. Ali eu rodo, rodo, tem algum pade lá, que é ex-aluno meu, vou até para o aniversário lá no sábado, mas o Conjunto Ceará ainda é difícil de andar. É confuso, né? Todo jeito em baú, tá ótimo, todo mundo no Conjunto Ceará, eu já me perco. Então, eu conheço a minha cidade. Que bacana. Eu conheço a minha cidade rica e pobre e miserável de alguns locais da minha cidade. Não preciso... Se você me perguntar onde fica o quê, eu te digo agora, entendeu? Porque toda vida eu fui viciado em mapa. Certo. pandemia de ter conhecido esses países todos e minha proposta é até 60, conhecer 100 países. Ótimo. É uma coisa mais terrifância que o meu sonho era esse. Bacana. E tem outra coisa, eu não sou casado. Antes de GPS, né, vereador? Bom salientado. Pronto. Não tenho filhos, eu não tenho um pet, nunca adotei um animal. Tenho um plano de plástico, essa aí que tu tá vendo aí. Tô vendo. São dois cactos lá fora. Então, assim, o meu tempo e minha vida foi uma opção minha é destinada a realizar meus sonhos. Sabe? É a realização do sonho. Agora, o que vai ser daqui pra diante, eu não sei porque vai depender do meu mandato e eu não vou mudar também a forma de fazer política. Rubão, se não for do jeito que eu tô fazendo política, eu não quero. Eu tô ajudando cinco locais, se for locais que assumir um compromisso, mas eu não vou passar deles. Tá certo? Não vou passar. Então, e eu ajudo com algo que eu consigo ajudar. É tentando pedir muito a alguém ou a própria administração pública. Só tô chateado com a história da areia do Janguru Sul, que até hoje não resolveu. O base secretário do grupo disse que já consegui, porque no ponta mar que não serve luz, toda semana tem que se tirar a carrada de areia por conta do vento do futuro. Entendi. Então, essa é a minha visão. sou bem sentido, e o Rubão, o que você me perguntar, eu sou tranquilo em responder. Perfeito, perfeito. Perfeito. Perfeito, assim, por incrível que pareça, a gente tem uma particularidade comum, porque eu também sou torcedor do Ceará, e quando eu vejo o Evandro, o presidente Evandro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado, ele de longe olha pra mim e eu digo assim, saudações, alvinegras, meu presidente. Aí ele sorri sobre isso, porque meu pai, na época, era produtor, grande produtor de discos e de artista do Estado, inclusive vou preparar isso pra você, é um presente meu, e ele fez o disco, o LP, o LP, né, o LP do campeonato, do campeonato cearense de 84, o Ceará foi campeão, eu vou lhe presentear com esse disco, da narração, de Tom Barros, comentários de Sérgio Pinheiro, então eu tenho esse material, vou entregar pra você, né, era um fato que eu não sabia sobre a questão do Ceará, isso é importante, às vezes a gente deixa o nosso legado, o nosso trabalho, não precisa de holofotes, né, né, Valerão? Não preciso, eu toda a vida, minha, meu mote foi esse, né, que eu fiz pelo Ceará, eu fiz, percorri essa cidade toda aqui, fazendo rifa, pra melhorar a situação do clube, e não preciso, tanto é que eu, foi assim, um fator de honra meu, né, não utilizar nada que me vinculasse ao Ceará durante essa campanha. E eu vou dar um exemplo pra você aqui, hoje eu estive em Baturité, hoje foi encontro dos vereadores da região do Maciço, e lá o presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil, Gilson Comunidade. O gaúcho, né? Exato, e ele criou um projeto na cidade que o pai dele foi prefeito, e aí eles estão levantando o maior Cristo, a maior imagem de Cristo do mundo na cidade, mas isso não é, vai ser um diferencial, vai ser maior do que o do Rio de Janeiro, porém, contudo, sem um real do setor público, tudo feito por doações, incentivo da comunidade através de rifa, como você fez aí com a Epoceira, Rifa, doações, projetos, e hoje, até me confidenciou hoje, viu, vereador, dizendo o seguinte, Rubão, se arrecada hoje com a estátua que não está pronto, só com a visita da obra, em média, de 50 a 60 mil reais por mês, então, há como colocar também projetos, ideias alternativas, que é o caso que você está fazendo, que possam se tornar uma referência e entrar com um projeto, um projeto de lei, algo que possa ser instituído no órgão público para que possa dar continuidade, não é, vereador? Existem as parcerias público-privadas, entendeu? A colocação dos tótens que eu quero, contando a história de 15 pontos turísticos de Fortaleza, históricos, do centro da cidade, que o projeto é esse, e que eu tenho e vou deixar em hotéis, tá certo? A história dos 15 pontos com um mapinha para o turista que quiser visitar, mas eu quero que seja colocado em tótens, eu já vou conversar com o empresário que ficou super empolgado com a história, se a prefeitura não vai fazer, a gente vai para a parceria público-privada, pede autorização e eles colocam, né? O importante é isso, é pegar esses tótens, né? Na questão das PPPs, essa parceria, você acha que é viável a questão da nossa, o empresário adotar uma praça pública? Não, eles devem fazer, agora existe muitas vezes uma dificuldade do próprio empresário, eu já conversei com empresários do ramo de supermercado aqui, eu disse, Danilo, era bom se a gente pudesse pegar e pagar uma associação que fizesse isso porque a gente ficar responsável, tudo aqui nesse país o bão tem trabe, não se facilita nada, não se facilita nada nesse país, certo? Então, uma vez que a coisa ficasse destravada, muitas pessoas ajudariam, por que não? Então, as PPPs são super importantes, mas o meu problema é esse, eu tenho ansiedade em realizar, eu não realizei isso tudo na minha vida, à toa não. diz que o ansioso, viu, vereador, você é conhecedor, porque você tem que estar na área da saúde também, diz que o ansioso é uma profunda fábrica de ideias, você tem essa correlação? Eu tenho ansiedade é de acabar as minhas ideias, não é só ter ideia, entendeu? Então, se eu finalizo, eu não fico inquieto. Ah, entendi, entendi. Eu consigo produzir muito e o tempo, ele é meu amigo, porque eu utilizo ele bastante, sabe? Por mais que você ache que não está tendo tempo, eu estou produzindo. Bacana. E consigo fazer o que eu faço. Perfeito. Mas a gente que é assim sofre, porque as coisas no Brasil são feitas para não acontecer. É a triste realidade. Vereador, olha, foi um grande momento, eu acho que foi bem dinâmico esse bate-papo com você. Quero agradecer sinceramente. Poucas vezes eu tive contato com você, mas sempre observando, porque essa renovação, a gente realmente fica esperançoso que boas quadros possam compor aquilo, porque aquilo faz parte da nossa vida. Eu, aqui, eu sou profissional, mas eu sou um ser humano que desfruta das avenidas e de tudo que a cidade pode proporcionar a um cidadão. E eu acho que você reafirma, disse nas primeiras palavras no início dessa live, esse seu currículo e a vivência que você tem com a sua própria vida nesse sentido, eu acho que tem muito a ganhar a cidade de Fortaleza, a população, parabéns. São os nossos sinceros votos que fazemos o programa do Urbão. Acabo sendo um admirador do seu trabalho, da sua postura e principalmente porque vi lá e vejo o seu bom diálogo com a situação, com a oposição, com todo mundo que compõe aquela casa do porteiro à turma da segurança, ao pessoal do legislativo, parabéns. Acho que acaba sendo um grande exemplo para os seus pais e para as pessoas que vivenciam aquele ambiente com você. Realmente, lhe desejo muita saúde e paz, que você possa ter esse segmento sempre e que a educação que está atrelada a você, que você acaba sendo esse grande exemplo, possa realmente ser refletido no grande público, na grande população que a cidade de Fortaleza tem. Eu agradeço, meu compromisso é esse, meu compromisso é com a minha cidade, com o meu povo, o pessoal dos aprovados do concurso do IJF foram convocados hoje, a gente tinha a expectativa de ser convocação de mais vagas e a gente vai ficar lutando por isso mesmo porque a gente sabe que a saúde vai precisar de profissionais, certo? Vamos continuar mantendo a nossa postura contra a RPA, que é uma forma trabalhista realmente absurda, que ela não deveria existir para o concurso público, por chamamento daqueles que já foram aprovados em concurso, a gente quer que a cidade efetivamente funcione em tudo, não somente na saúde. Então, eu me fico à sua disposição para qualquer diálogo, qualquer debate, eu sou muito livre para dizer o que eu penso e o que eu acho, certo? Sempre pensando no outro, essa eu não vou fazer jamais um debate numa Câmara que seja um debate agressivo que venha fazendo com que a imagem de outra pessoa não seja denegrida, sabe? Não é para construir, não é para destruir. Olha, para você ver como é o carinho dos pessoas, das pessoas, vocês que estão assistindo a live agora, batam palmas aqui para o vereador para que ele possa realmente sentir essa sensibilidade do que eu falei e do que ele disse também, por gentileza, palmas e mais palmas aí, que eu sei que demora qualquer um que tem o time, para que as pessoas possam responder. Mas, mais uma vez, vereador, parabéns, que Deus abençoe você, dizer que o nosso programa fica à disposição para as boas e queridas ideias que você tem para a cidade e também suas observações e muitas palmas para você. Muito obrigado, viu, por tudo, e a gente está na luta e à sua disposição para o que você necessitar de informação e continue fazendo o que você faz, né, observando o nosso mandato, fazendo sua crítica, eu aceito crítica de uma forma muito suave, entendeu, não tem esse problema não, me diga que eu ressignifico tudo, pode falar o que você achar, Rubão, muito obrigado por tudo, viu? Perfeito, vereador, muito obrigado mesmo, felicidade, agora esse último bateu que foi 500 palmas, esse gosto muito de você, muitas palmas. Ó, finalizando, pedi só que você possa até já apertar o x aqui, que eu vou só finalizar, agradecer a todos que estavam aqui. Perfeito, obrigado vereador, boa sorte, boa noite, valeu. Olha pessoal, pedi para você que está conferindo aqui, tá certo? Vamos lá, acesse o nosso site, nosso WhatsApp, vou colocar aqui novamente, quem quiser receber, certo? Ó, já já a gente vai colocar a live completa, no nosso site, para que a turma possa rever, compartilhar, ajuda o programa do Rubão, começa a seguir o nosso programa, acessa o nosso site, o WhatsApp, como eu disse, se quiser, tá aí o número é esse, só dizer, Rubão, quero receber, aí você salva o meu número, o número do nosso programa, eu salvo o seu na nossa agenda, e aí a gente coloca você na nossa transmissão, tá bom? Esse foi mais uma edição da nossa live, tem o nosso podcast também, um canal muito bacana, muito bem preparado, tá lá o nosso podcast no canal do YouTube, tá no nosso site também, então, você que tem interesse em conhecer um pouco mais, acessa o programa do Rubão, valeu, até semana que vem, provavelmente duas lives e um podcast semana que vem. Um abraço, felicidades, até a próxima, valeu!